Estou por mim a suspirar, porque os olhos ver de mar Agarrado ao televisor, como o velho caçador Sou à espera de te ver e desfruto-te de lacer Pensando-se ao shampoo inspirado por baixo É mais fácil perceber, como voa um avião É mais fácil a te ver, a chegada de um tufão Do que achar no manual, instruções para deslindar Os modelos da paixão Quando surges no ecrã, pelo meio da manhã Com o teu jeito de sorrir, tua pele arruzida Uma imagem estival, que te deixa sem igual Amortelha-me, amortelha-me desde um amor certo É mais fácil perceber, como voa um avião É mais fácil a te ver, a chegada de um tufão Do que achar no manual, instruções para deslindar Os duplê-los da paixão E deixe de ir fundamento Do que achar no manual, instruções para deslindar Muito 싶은 Do que achar no time, enxergue o do que achar no animal Do que achar no material, 제품 fósforos Com icrã, novos da expectante Enxergue o tomo E se afaga a tua pele, sinto o frio pixel Uma faga de prazer que me põe toda a tremer É mais fácil perceber como voa o avião É mais fácil antever a chegada de um tufão Do que achar no manual, instruções para deslindar Usufra a luz da paixão